Toninho Martins Canta bonita o meu filho arrebenta Ela fechou comigo, eu me deixei levar Sou jeito irreverente, só querendo ficar Pra ela tudo é festa, luxúria e liberdade E eu na pista procurando um amor de verdade A vida é desse jeito, não há ninguém perfeito Pobre daquele que nunca se entregou Abaixo o preconceito, preciso dar um jeito Não vou ficar sozinho sem amor Soltei a direção, deixei o acaso me levar A me apaixonar Se o destino decidiu que seja assim Passamos desse mundo só o que temos que passar Não tem como evitar Deus te desenhou desse jeito e deu pra mim Soltei a direção e deixei o acaso me levar A me apaixonar Se o destino decidiu que seja assim Passamos desse mundo só o que temos que passar Não tem como evitar Não tem como evitar Deus te desenhou desse jeito e deu pra mim Estava escrito assim Começo, meio e fim A vida é desse jeito, não há ninguém perfeito Pobre daquele que nunca se entregou Pobre daquele que nunca se entregou Abaixo o preconceito, preciso dar um jeito Não vou ficar sozinho sem amor Soltei a direção, deixei o acaso me levar A me apaixonar A me apaixonar Se o destino decidiu que seja assim Passamos desse mundo só o que temos que passar Não tem como evitar Deus te desenhou desse jeito e deu pra mim Soltei a direção, deixei o acaso me levar Soltei a direção, deixei o acaso me levar A me apaixonar Se o destino decidiu que seja assim Passamos desse mundo só o que temos que passar Não tem como evitar Deus te desenhou desse jeito e deu pra mim Estava escrito assim Começo, meio e fim Estava escrito assim Começo, meio e fim Estava escrito assim Começo, meio e fim Alô galera, como é que vai? Muito prazer, cê tá falando com o papai Não sou daqui, eu sou lá da cidade Mas o voinho é forrozeiro de verdade Eu tive o melhor professor Aprendi tudo na roça com o meu avô Eu trabalhava de pedreiro Mas meu pai queria que eu fosse engenheiro Eu tinha aula o dia inteiro Mas sempre fugia pra dançar piseiro Não sou da roça com o meu avô Não sou da roça, isso é verdade Mas volto pra adorar dançando na cidade Não tenho jegue e também não sou vaqueiro Sou da noitado e arrebento no piseiro Amor galera, como é que vai? Muito prazer, cê tá falando com o papai Não sou daqui, eu sou lá da cidade Mas o voinho é forrozeiro de verdade Eu tive o melhor professor Aprendi tudo na roça com o meu avô Eu trabalhava de pedreiro Mas meu pai queria que eu fosse engenheiro Eu tinha aula o dia inteiro Mas sempre fugia pra dançar piseiro Não sou da roça, isso é verdade Mas volto pra adorar dançando na cidade Não tenho jegue e também não sou vaqueiro Sou da noitado e arrebento no piseiro Não sou da roça, isso é verdade Mas volto pra adorar dançando na cidade Não tenho jegue e também não sou vaqueiro Sou da noitado e arrebento no piseiro Não sou da roça, isso é verdade Mas boto pra tourar dançando na cidade Não tenho jegue e também não sou vaqueiro Sou da noitada e arrebento no piseiro Não sou da roça, isso é verdade Mas boto pra tourar dançando na cidade Não tenho jegue e também não sou vaqueiro Sou da noitada e arrebento no piseiro Eita, que legal, de volta, depois de tanto tempo viajando Aqui no nosso palco de novo, Toninho Martins Grande figura, não sei nem como te agradecer, rapaz Está aqui de volta, trabalhando muito, viajando Aqui no nosso programa, mais uma vez, trazendo lançamento Muito agradecido, hein? Bom, primeiro vamos cumprimentar aqui, galera do Bar do Preixo Boa noite! Isso! Eu não ouvi! Boa noite! Oh, coisa boa! Aê, legal, né? Obrigado! E aí, Toninho, tem novidade? Fala aí, o que é que tem feito esse tempo aí, viajando? Fica à vontade! Em tempo de pandemia, a gente terminou esse CD Que está, eu sou suspeito para falar Está espetacular, tenho certeza Que vocês vão gostar muito E agora, retomando, esperamos que não pare mais, não é? É verdade! Daqui para frente, agora é só alegria Já há mais de anos, em tanta tristeza Já passou, né, gente? Já passou, né? É verdade! O pior já passou, né? É verdade! É assim que a gente tem que pensar E bola para frente! Com certeza! Quer mandar alô para alguém? Rapaz! Eu quero agradecer demais Pessoas, apresentadores como você Oh, rapaz, que é isso! Que não mede esforços Para dar oportunidade Para que a gente possa vir aqui Mostrar o nosso trabalho E ter a oportunidade de voltar Opa! Muito obrigado! Eu fico muito grato, rapaz Receber esses alugios assim É muito gratificante, hein? Pois é, a gente é só Nesses pequenos momentos Como esse que aconteceu agora Que não foi tão pequeno assim Que a gente percebe O tamanho da grandeza E da importância Que vocês, apresentadores Radialistas Têm, comunicadores em geral Têm nas nossas vidas Com certeza! Não é? Bom demais, hein? Obrigado! E para contratar essa celebridade Para todo o Brasil Como é que faz? Anota aí que isso é importante Ó, 011 São Paulo Opa! 9 9249 4998 011 São Paulo 9 9249 4998 Tá difícil? Não tá conseguindo falar? Liga pro Cacá Que ele acha nós Pronto! Deixa eu te falar O show do Toninho É um show De tudo um pouquinho, né? Forró De tudo É sacudido É sacudido Gosto pra todo mundo, né? Tem sucesso O sertanejo Tem os forrós tradicionais Tem os brega Que a gente conhece bem Bom demais, bom demais, né? E tem, obviamente As nossas pérolas aí Que a gente tenta Tenta mostrar pra todo mundo Valeu? Toninho, obrigado pelo carinho Quando tiver novidade Traga aqui pra nós Eu trouxe alguns CDs aí É mesmo, é? Que aí você distribui pra turma Pronto É um CD Esse aí é o quarto CD Nós já estamos no oitavo Muito bom Tá bom? Se quiser pegar o CD Na mão do Toninho Ele vai estar distribuindo Naquela mesa ali Pode lá pegar com ele CD top demais Pra curtir o carro Valeu, gente Um abraço Obrigado Valeu, Toninho Que Deus abençoe Ilumine o seu caminho Tá bom? Obrigado, Cacá Já que a gente volta Daqui um pouquinho Aguarde Alô, meu povo De todo o Brasil Se inscreva no nosso canal Programa do Cacá E saiba mais Você pode assistir o programa do Cacá Produções No YouTube Programa do Cacá O apresentador mais animado da TV web Em todo o Brasil Grave seu clipe ou DVD Tudo com imagem Full HD Ligue agora Onze Nove oito um sete oito Cinco cinco meia quatro Fale com o Cacá Produções Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar